Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta, eu sou a Vanessa, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, já deixa seu comentário e seu like. Temos convidados hoje, hoje eu tenho meu pai e a minha mãe e esse é o primeiro episódio da série Tempero Brasileiro. E para o vídeo de hoje nós escolhemos algumas comidas de Minas Gerais, temos aqui 4 comidinhas que seriam a picanha suína defumada, o queijo, o doce de leite e uma linguiça. Compro, vamos lá. Então, e aí, o que a gente vai escolher? Por onde a gente vai começar? O queijo. Você vota só queijo? Ah, foi o voto vencido, então vamos começar pelo queijo, ó, esse queijo aqui é um queijo bola, ele tá dizendo aqui que é um queijo coalho, tá? É um queijo defumado e com tempero, ele já é temperadinho. Tá dizendo aqui o telefone, eu vou deixar o contato aqui no box de informação pra vocês, o WhatsApp da pessoa, do fabricante, é recanto da canastra. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos mostrar, deixa eu tentar mostrar assim, ó. Olha isso, que lindo, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto, acho que eu não consigo não. Vamos lá. Cadê? Bom, vamos lá. Ui, você ouviu o que oi ae todo mundo gostoso olha é queijo para não é queijo que ele não é um provolone temperado não é um provolone temperado mas não é assim eu já comi vários provolone mas esse é temperadinho e não é salgado e é realmente defumado muito bom eu recomendo seria melhor se a gente esquentasse ele um pouquinho quando a gente for comer a carne a gente esquenta ele ó parabéns cadê qual é o nome mesmo recanto da canastra vou deixar o telefone aqui embaixo tá mais fácil de falar e aí qual o próximo a picanha picanha então tá vamos picanha ó picanha suína defumada essa daqui é da cia carne alimentos tá dizendo aqui ó que basta aquecer é o seguinte tá dizendo que a 200 graus celsius por aproximadamente 15 minutos ou fatiar a peça e levar uma frigideira em fogo médio até dourar então não vem dizendo nada demais lá aqui tá dizendo que é da urucânia é urucânia minas gerais então vamos lá botar no forno tá essa aqui tem que ir pro forno vai pré aquecer mas ela tá com a volta se a gente quiser comer assim pode não pode não pode não pode não é mais não vai ficar tão saboroso não iria ficar com o saboroso é e tá calma aí 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 calma caramba humm olha tá cheiroso hein tá muito cheiroso gente ó é vídeo não tem cheiro mas olha tá cheiroso muito gostoso é muito gostoso nós vamos fazer o seguinte olha só peraí não vai fazer o seguinte nós vamos fazer o seguinte nós vamos experimentar ela in natura assim sem esquentar verdade e vamos esquentar no forno e ver qual a diferença ok tá bom tá lembrando que isso aqui é uma picanha suína é defumada já tá já defumada pronta com a colher tá bonito isso aí em é como se fosse um lombo né um longo defumado tá você tá conseguindo mostrar tá conseguindo olha tá cheiroso cadê o alvo e o alvo e tá doido aqui embaixo pedaço para ele olha isso ele consegue mostrar cadê o seu lugar eu vou tirar que o mais um pedacinho prova ver se precisa esquentar ou não vai não bota aqui experimenta você também não vou experimentar mas eu vou dar um pedaço gostou sério e tá frio tá bom isso a gente eu jurava que não ia ficar bom o moço falou para mim exatamente isso que eu podia comer assim tá em temperatura ambiente né e aí cortar e comer muito gostoso deixa eu experimentar então peraí tá bom isso aqui vamos lá eu não posso comer gordura vou tirar uma gordurinha que tá aqui só um pouquinho gente ó muito bom nós tiramos da geladeira maravilhoso e ela ainda tá bem geladinha então sinceramente não tô com vontade nem de levar para o forno que tá muito muito saboroso é muito bom eu recomendo ó não é por nada não cadê tá cheio de líquido eu vou dar um tempinho que nós precisamos fritar aquela de lá né então agora a gente vai experimentar o que eu vou deixar o doce de leite por último doce de leite ai eu fui vencida eu queria comer o doce de leite lá aquela linguiça essa linguiça nós vamos precisar fritar frita ou bota no forno não é frita né tem certeza por causa do queijo é tem que ser frita gente não tem marca tá isso aqui eu comprei todos os produtos eu comprei junto de um rapaz que vende produtinhos de de minas gerais não tem marca eu vou perguntar para ele é como é que a gente pode fazer para comprar mais tá ou indicar né a quem vende e aí eu deixo aqui embaixo no box de informação para vocês a gente vai parar um pouquinho vídeo para poder fazer essa linguiça acompanhamento a bebida assim muito bem lembrado olha só a gente vai beber vai comer depois né direitinho aqui que a gente tá só experimentando mas a gente vai beber aqui ó junto com o nosso suco de uva maravilhoso esse aqui é o suco de uva que é o único que vem aqui em casa é natural é esse aqui ó não tem maçã ele é esse aqui é o top do top é esse daqui é muito bom soltão isso é um suco de uva que a gente é o único que a gente compra aqui em casa é esse por enquanto a gente não achou nenhum melhor né então é o único que a gente compra e é verdade prontinho voltamos agora que a gente já fritou eu a gente não né meu pai a gente já fritou aqui ó a linguiça fala aí pai a gente você frita a linguiça eu fritei ela inteira porque ela escrito que ela vem recheada com provolona e se você cortasse ela iria acontecer o que iria derramar e desmanchar então fritei ela inteira tá beleza então e a gente também aqui esquentou o queijo e a picanha suína para a gente experimentar é morninho tá então vamos lá faça as honras corte aí eu o que vocês querem primeiro que você quer manilene linguiça linguiça essa aqui vamos para a parte mais difícil do vídeo que é comer você vai nessa também a linguiça né que a gente não experimentou ainda e você google a linguiça calma aí vamos ver como é que ela é por dentro essa linguiça ela é de por cadê o queijo é por isso que ela não fica né ela é tem queijo aqui tem tem mas o queijo eu acho que derreteu e foi para onde eu achava calma eu achava que ela era recheada aqui ó com queijo é tem queijo aí gente na realidade a linguiça é uma delícia mas o queijo foi embora sério mas a linguiça é boa viu a linguiça é boa muito bem temperada o que você achou manilene muito boa é ótimo gente tô doido para repetir outro vídeo desse aqui cara eu vou te falar esse suco de uva se você não conhece sério mesmo sério o nome dele é salto é o suco de uva puro olha uma delícia é lá do sul muito gostoso muito gostoso tá então próximo vídeo petisco do sul será 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 a gente tem que comer dá um like dá um like mas deixa os seus comentários qual seria o nosso próximo petisco eu escolhi o do sul e você manilene era do norte nordeste não é mais nordeste mas qual o local do nordeste ai fica difícil ai fica difícil e vamos comer a carne calma aí deixa eu cortar um pedaço aqui ele ficou mais molinho ó hum 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 aqui ó ó ele ficou mais você vai querer esse pedaço aqui experimentar aham só vai experimentar calma aí vamos aqui esse aqui ele foi pré aquecido tá é só para a gente ver a diferença do da picanha pré aquecida né ou frita mas não é fria 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 não na temperatura ambiente hum hum eu prefiro ela mais geladinha pra mim ela continua meio geladinha não hoje não ela ela saiu do estado gelado para o normal natural calma aí deixa eu experimentar mais um pedaço porque eu não consegui ver direito isso é caô tá hum Solta os cachorros, cadê o alvo? Solta os cachorros Maravilhoso Não, é sério, eu acho que ainda daria uma esquentadinha Deixa eu botar ali no micro-ondas Que eu acho que eu vou gostar mais E agora, pra finalizar o vídeo A gente vai experimentar Esse docinho aqui, que é um doce de leite Com ameixa, recheado de ameixa Esse aqui é da Delícias Famoso Lá de Baldin, Minas Gerais Tá? Vamos lá Experimentar, experimentar Ai, eu amo Amo doce Vai, escolhe um Muito bom Olha Aqui Gente, olha Que delícia Eu não sei se dá pra ver É Muito bom Muito Gostou? Muito gostou O alvo está aqui pulando Hum Esse daqui vem com 370 gramas, tá? Então é isso Finalizamos esse vídeo E aí agora a gente vai aos nossos favoritos Vamos lá dar a nossa opinião Ó, eu vou começar Eu gostei muito Do doce Gostei muito de tudo, né? Mas o meu preferido Foi a picanha Só que eu esquentei a minha Olha, no microondas E tá uma delícia Ficou muito melhor do que na temperatura ambiente Depois eu escolho a linguiça Se tivesse Se tivesse frorloni Ia ficar melhor ainda O doce de leite E por último o queijo Beleza? Foi essa a minha ordem de preferência Eu gostei de tudo Tudo super valeu a pena Aqui Eu vou deixar o nome certinho pra vocês Do local Local não Mas o nome certinho Da empresa, né? Da marca do produto E o que foi que a gente experimentou aqui hoje E a sua preferência Foi qual? A sua ordem A primeira foi o doce de leite O doce de leite E ela gostou Primeiro lugar, hein, gente? Porque é muito gostoso Tem um... Muito bom Vai, você Depois foi a picanha A picanha A picanha também tá na alta É, a picanha O queijo O queijo em terceiro lugar E a linguiça em último E a linguiça Porque faltou, né? Faltou o queijinho O queijinho É, o queijinho a gente não achou não, gente O queijinho não Assim, agora Eu preferi Eu, assim Meu pessoal É a picanha suína Em primeiro lugar Em segundo lugar Só que você gostou mais da picanha Em temperatura ambiente É, como se quando ela tivesse saído da geladeira ali Fatiadazinha na hora Só faltou um limãozinho Mas... Hum... O queijinho provolone Um espetáculo Muito, muito, muito bom A linguiça Ela deixou a desejar Porque o queijo Não apareceu E por último O doce de leite O doce de leite Mas, ó É uma delícia Muito gostoso Eu não sou amante A doce Não sou amante A doce Isso, isso que eu ia falar E eu gostei muito Tá nota mil Nota mil Antes de começar o vídeo Ele ainda falou Falou assim Ah, eu não gosto muito de doce Eu falei Não, mas Vamos testar Vamos experimentar E aí, quando ele comeu Ele adorou Tá de parabéns Só que é um docinho assim Pra você comer um ou outro Não é um doce que você tem vontade de comer muito, sabe? É um ou outro assim Porque ele meio que deixa Pelo menos pra mim Que eu adoro doce, né? Ficou um pouquinho enjoativo Mas, tá super aprovado A gente curtiu todos os produtos aqui Muito gostoso E é isso Esse é o primeiro episódio desse quadro Tempero Brasileiro Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Meu pai e minha mãe estarão presentes no próximo, né? Se Deus quiser E deixem seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E agora no final do vídeo A gente vai deixar um falha nossa Um ensaio aí de gravação Uma parada divertida Pra vocês assistirem, tá bom? Fiquem com Deus Te vejo no próximo vídeo E até mais Tchau Já tá pronta, é ela? Ela tá gravada Ela tá pronta É só comendo Não pode contar as coisas Esse produto aqui Que é uma picanha suína defumada Tá Que não precisa Calma Você não pode contar Que eu quero gravar a reação dela Ah, tá Aí você nos entrega prazer Entendeu? Gente, olha só É desse jeito Seria assim, ó Como é que eu começo o canal? Hi guys Não Vai, seria assim Hello Primeiro, olha só Dá um beijinho De cada lado da bochuchinha dela Quase que não deu Eu tenho que fazer assim, ó Não, eu tenho que botar a mão assim Vai, vai Ah, tá Lembrei, é assim Oi gente Sejam muito bem-vindos de volta Eu sou a Vanessa E hoje eu tenho companhia Eu estou com o papito E a mamita Não, papito e mamita ficou feio, né? Hoje eu estou com papo e mami Papo ficou meio feio também Ai meu Deus do céu Jesus Aí pronto E a gente começou a falar Hello 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 Aí não foi nada Que a gente comer tudo Porque a gente só fez esse vídeo Porque a gente queria comer Que na verdade A gente não queria fazer vídeo A gente só queria comer Verdade Verdade É verdade Pena que eu não posso botar isso no ar, né? Porque está todo mundo com cara como? É, pode é Com cara real A gente não pode parecer assim A gente tem que parecer mal Ah, sei O Estúdio Globo, né? Rede Globo Plim, plim Tá, acabou, vamos Então amanhã a gente filma Dá pra ver alguma coisa ali? Não Você não gravou não Gravou? Tá tudo gravado Eu posso usar contra você Eu posso usar isso contra você Eu já quero ver, gente Isso aqui vai ser material de ameaça Então vou falar assim Vou voltar pra escolher 1, 2, 3 e... A gente tá enfomeada Ih, uma língua ingressa Compre o rolo Ela tá assim, ó Vai, não entendi nada É porque quando eu fui pegar a linguiça Eu olhei e ela tava assim, ó Tá bom, vai Vou voltar pro estado de Minas, tá? Olha assim É Alguns petiscos Não, vou, então Tchau